É o Mike Zim Hey Gris, drop it to love Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou de Abstraço A minha bag tá lotada de drogas pra gang Te chama a 3 bandida que eu quero Trapassando essa fronteira Versus REVEL Onde que eu fico J? Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Vamo lá quebrada Quem começa Pode pedir Você começa Não, eu começo Pediu pra começar JP, primeiro round Semifinal Fechou? Primeira semifinal da noite Chuva de pogue nos comentários aí mano Raja não de pogue, ae! etcetera Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Seu camisa falou de baile, o baile serve Siga mim, siga nos bons, siga nos pons Mas sabe que J é tipo um recomeço É tipo aula, mas sabe que a bolinha colorada É só cê chamar o nome J, aqui na hora eu já apareço Ae, siga mim os bons, para sim, fé ruim Não venha querer que cê não tem honra de Chapolin Fácil falar igual ele, você mostrou, os caras faz, JP Você fala, eu vou, eu vou, eu vou Tô aqui na sua frente, cê não tá vendo Pelo vício, meu parça, que você só tá tremendo Não é siga nos bons, aqui eu vou te dizer Na real é sigla nos bons, por isso o nome é JP Caralho, já mudou, isso daí que é disciplina Você consegue ter dois papo e duas rimas Não é siga meus bons, não é siga meus bons Tá pronto, você é dois papo, pra você sigam-se os pontos A questão não é dois papo, a questão é que isso é o fudão Sai ligado que eu te faço, tô nessa improvisação Sabe por que é um papo só, aqui nessa conclusão O culpado é você, que tem duas interpretação Duas interpretação, tem que ter na moral Pra você interpretar o certo, tem que ter o bem, tem que ter o mal Porque se liga agora, se é o moroca Quando você não escuta o dois papo, não é reação, isso é fofo Mas você não tá entendendo, irmão, que esse é defeito Por isso que eu não tenho respeito É tipo o Mike Casasco, eu tenho uma visão só Mas no seu caso, meu pai, você me enxerga monstro De qualquer jeito Você é o Mike Casasco, eu falo e acompanho Alguém fala boa, é o bebezinho da mamãe É o Zoiudinho, entende agora, eu não me fodo Você é o Mike Casasco puta do olho gordo Ai, 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 ai Primeiro round pesadíssimo Satisfação JP, Satisfação Refel Parabéns aos dois MCs Galera do chat, é um minuto pra vocês decidirem Quem levou o primeiro round dessa semifinal Fechou? Gratidão a todo mundo que tá online com a gente Mano, é muito importante Atenção e o carinho de vocês, mano E quando a gente pede aí pra vocês compartilhar Quando a gente pede pra vocês seguirem a gente É da maior humildade Porque vocês não tá ligado Por que isso faz a diferença Certo? Mano, tudo que a gente faz aqui, mano É pro crescimento da cena, mano É pra vocês interagirem com a gente E essa plataforma aqui da Twitch é uma plataforma nova Ela tem menos de um ano E já estamos aí com 230 mil, se não me engano Quase chegando aos 230 mil E mano, maior satisfação mesmo Ajuda a nós a bater, vamos, mano Vamos criar uma meta aí até o final do ano Pra nós bater 500 mil aqui na Twitch, hein, família Dá humilde mel, véi Vamos sortear uns produtos aí em breve, hein, mano Pra quem seguir nós na Twitch O bagulho vai ficar louco E aí? 1x0 o Refel, certo? Terminou, começa Bora lá, bora lá Soltador DJ Vai ser clássico, hein Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura A grita e ri Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura A grita e ri Ae, moleque, demonstrou que cê é moscão Cê julga a pessoa que tem duas interpretação Isso acontece com os emocionados Que não escutam o fato sério E não ouvem os dois lados Eu falei de uma visão só Você que não entendeu É sério que você vem nessa? Ah, Refel de novo Cê disse que eu sou zoiudinho Aos olhos da mamãe Pior é você, cuzão Que é zoião Aos olhos do povo Aos olhos do povo Isso é zoião Depende do que você pensa E da sua arrogância É que se usei o meu papo de visão E soube diferenciar o que é ambição Do que é ganância Ambição do que é ganância Nunca sou ganancioso Mas alguém de baixo é papo Por isso eu sou ambicioso Não depende de nada Sabe por que não transcreve? Você é o zoião Aquele que Leandro descreve Aquele que ele descreve Mas pra você não dá certo Você é ganancioso Ambicioso e não tá perto Seja atencioso E não pretencioso Um pouco mais vício Pra conquistar seus preciosos Pra conquistar o precioso, meu irmão Mas você sabe por que Agora cê vai pro chão É rap absoluto na parada Não tô puto na jogada Realmente eu quero tudo Acostumado com nada Mas isso aí não é só você Todo mundo tá cansado De sofrer Uma maneira pra viver Cê sabe aquele ditado Que nós só nasce com a todo mundo Depende, depende Se no posto cê tá no fundo Realmente se você tá até no fundo Não sou só eu Mas você sabe por que Eu já tô nessa jogada Mas ninguém tem essa ambição Humano que nem eu Implano pra conquistar o mundo E não terra planificada Uou Palmas aí família Não me darem não Satiscação total Refel no segundo atacou JP respondeu E o bagulho tá como titio Daquela forma Responsa aí na votação Todo mundo participando Geraldo shout aí galera É muito importante mesmo Bora, bora Minha filha O bagulho tá como Terceiro round pesado Decretado Refel começa E quem que é batalha boa Grita sangue Sangue Um, dois, um, dois, três Ai, errei, errei Que foda-se Vai, foda-se Não, mas eu tô indo com vergonha Eu, eu, eu Ó, a gente sabe como isso funciona Por isso que aqui a ideia não é verha Sei que com você não ganho no flow Por isso que eu vou te mostrar a minha ideia Esse que é o papo Que tem que ser sempre assim Sempre assim Um dia manter Tá no final das contas Não ser compromisso Ser mais que serviço Você proceder Pra mim proceder Você sempre faz isso Você fala com isso Com isso e estica Mas eu sabe que você rimando Meu parceiro O pior do que tá que não fica Sabe por quê? Que rimando meu parceiro Eu sou legitimou Porque a diferença é que eu criei você Eu mantenho o assunto Mas eu faço por ritmo Ainda bem que você sabe Que pior do que tá Isso não fica É porque eu já cheguei no limite Daqui pra cima Pra você a situação complica Sabe que essa diferença é agora Porque você sabe Você fica lá em tragédia É porque agora nada muda Como eu era antigamente Porque eu já saí da média É porque o Jota rima Faz a rima Cê tá ligado O parça O Jota ensina Pior que tá não fica Eu sou tirisica Enquanto você dança no Florentina Cê tá tirando meu parça Mas cê tá ligado Que agora a rima não é grega Você é juventus Aqui cê perdeu Eu sou fiorentina Por isso Deus efe Não cê não é fiorentina Sabe que agora Você falou grossa moça Cê não é fiorentina Você é mais zeta Do que zaragoça Ó Pra você isso não dá Molecote entende E agora você é continência Pra você falar Que você é tudo isso Pra você te volta Um pouco em Valência Não falta em Valência Mas cê tá ligando O parça que agora é um dilúvio O Jota não vale em Valência É valente Rima zona leste Um salve pro Ruivo Cê não tá pegando Aqui né cuzão Cê tá ligado Cê olha no espelho Sou tipo Ruivo Cê é tipo Valência Agora que eu corto O seu pro vermelho Um salve pra leste pro Ruivo Ó que legal do céu Eu tenho dó Então salve também pra oeste Um salve gigante pro Maniozol É pra mandar salve de quebrada De quem você sabe Que é mais chegado Vamo mandar de todo mundo Que representa Não só brinde Dos seus aliados Ô idiota O rap é o mesmo E diferente Seu pulo é o mesmo Caso cê não entenda Meu mano É zona leste O Ruivo tava nesse contexto Sabe por quê? Que eu te bato meu mano Eu mando agora pros iguais Cê tá dando salve pra todo mundo Que é um do Bob Vinte e cinco reais Irmão 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 Essa é o que eu passei pra ele. Cobrou o quanto? E aí o familiar? Reféu atacou, o Jatapé respondeu! Na real quem atacou foi o Jatapé, né? Ele me atacou. Vai querer! E aí a quebradinha? Safada! Legal! Vai! Trame, trame! Caralho! Ai pai! Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero